Se você falasse, se realmente a seleção brasileira te desgastou tanto assim como foi dito e se você realmente já está pronto 100% para essa decisão. Bom, sempre fazendo essa pergunta, também quero te fazer uma. Qual o problema de eu deitar no gramado a luz apagada? Liga, por favor. Você quer que eu ficasse correndo, ficasse em pé, trotando? Não, não, para mim nenhum, Neymar. Já que parou ali, deu o apagão, pô, no vestiário, quando a gente vai para o vestiário, normalmente a gente deita, leva os pés para cima, para recuperar melhor. E naquele momento eu estava pedindo, pô, claro que é uma partida Santos e Corinthians, não é qualquer outra partida que não tenha importância, tem muita importância. Então, naquele momento, pô, estava cansado? Estava. Por quê? Porque eu corri, busquei, tem que correr errado, enfim, não importa. Mas estava cansado, então por isso que eu deitei, para me recuperar melhor e já estava concentrado, concentrando na partida. Para, pô, eu tenho 10, 15 minutos para fazer o quê? Para correr mais. Então, vamos descansar, vou botar o corpo para cima, para recuperar melhor. Não foi porque eu estava morto, estava cansado, por causa disso, daquilo, não tem nada a ver. Foi por causa da partida, foi por isso que teve o cansaço. Acho que é normal, todo jogador teve o cansaço. Todo mundo sentou no chão, só que vocês, pô, aumenta as coisas. Mas é normal, vou fazer o quê? Obrigado. 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 Obrigado.